Touro, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, evite pessoas negativas, você precisa de otimismo, pense em si mesmo mais do que nunca, ouça suas necessidades orgânicas e você terá um impulso, poderá adosar melhor seu descanso e sua atividade física, para se abrir para os outros, você terá de se esforçar, está avisado, relaxe, você estará mais bem equipado para enfrentar os problemas que o impedem, seu moral está ótimo, suas dúvidas estão desaparecendo e isso lhe dá ânimo e coragem, as pessoas o invejarão por sua abordagem dinâmica hoje, você se sente muito mais confortável consigo mesmo, tudo isso depende de você, de sua maneira saudável de abordar seu estilo de vida, humor, você será alvo de pessoas que, por sua lógica, estimulam sua autoestima em vão, você tem razão em pensar que alguém está abusando de sua generosidade, seja seletivo em suas escolhas, suas paredes internas estão desmoronando hoje, você obterá maior satisfação de seus relacionamentos com seus entes queridos, amor, você terá de tomar decisões enérgicas, há uma escolha que se impõe, você tem os elementos necessários para lidar com a situação, portanto, deixe suas dúvidas de lado e mergulhe de cabeça, as preocupações começarão a crescer hoje, não se ofenda, você precisa de tempo para ter certeza de que suas dúvidas são reais, não faça acusações a menos que tenha 100% de certeza ou começará uma discussão, suas emoções estão sob um céu escuro, você se sente triste e isso está impedindo, você tem medo de avançar com confiança para o futuro, afaste-se dos pensamentos ruins e livre-se de seu verdadeiro e encantador eu, dinheiro, você tende a fugir de suas obrigações financeiras de forma desordenada, isso pode lhe trazer problemas, certifique-se de que as pessoas ao seu redor o compreendam completamente, você pode acabar com o mal-entendido sobre questões materiais, sua determinação será reconhecida hoje, você terá a oportunidade de mostrar o melhor de si mesmo por meio de suas ações, trabalho, hoje você está imerso em uma atmosfera elétrica, não se envolva nos conflitos de outras pessoas, eles não são de sua responsabilidade, você não terá tempo suficiente para escapar, você precisa agir rapidamente hoje porque há assuntos urgentes a serem resolvidos, você está ficando cansado, agora é a hora de conversar com seus colegas e entender melhor as coisas, tenha um bom dia touro, até amanhã.